Bom dia! Deus abençoe a sua vida, seja muito bem-vindo ao canal do Giga, a gente pesquisa o mercado tentando sempre encontrar os preços mais baratos, os melhores preços do momento. Fique atento, Twitter, Discord, Telegram, tá tudo na descrição, deixa seu like, não custa nada, se inscreva, seja muito bem-vindo à nossa comunidade. Nesse domingão de manhã cedo, a Terabyte, meu querido, já colocou uma super promoção aqui, uma boa promoção aqui, DRX 6600 ASROC, né? Bom, 3299, uma plaquinha interessante porque é aquele negócio, né bichão? O mar não tá pra peixe, isso aí tá sendo um dos melhores custos-benefícios do momento disparado, né? Essa plaquinha tem um poderzinho ali superior a 2060, até mesmo superior a 2060 Super, é uma placa que fica ali na faixa ali de poder de uma 3060, ela rivaliza com a 3060, e é um preço interessante visto a realidade e o momento de mercado que a gente vive, né? Inclusive, eu até falei e mostrei ontem pra vocês a matéria do videocard Z, o Lucas Peperaio também fez vídeo comentando a respeito, né? Do resumão do Peperaio, você tem que acompanhar o Peperaio, se inscreva no canal do Pep, Do que? A Gigabyte aumentando os preços das suas placas, e tem um cara que falou assim Que é isso, cara? É só a Gigabyte que tá aumentando o preço O ano passado foi a mesma coisa, a ASUS e a MSI aumentaram o preço e aí todo mundo aumentou A Gigabyte aumentou, pode ser que as outras empresas também aumente Mas ela só aumentou o preço da Raidl mesmo, da RX 6.000 Tá, cara, mas pra eles aumentarem a RTX também não custa nada Então, infelizmente, a gente observa isso com apreensão e com temor Porque todo aumento acaba virando um efeito dominói Isso a gente observa há tempos na indústria Então, se você não acredita, cara, beleza, você pode não acreditar Mas, de fato, já aumentaram o preço lá fora, isso deve chegar aqui Então, uma oportunidade pra você comprar, você que vai avaliar se compensa ou não pra si Eu tô te mostrando o preço e tô te dando a reportagem Daqui a pouco você vai querer brigar comigo, com o Peperay, com todo mundo Não, a gente apresenta o fato, entendeu? Agora, infelizmente, a situação tá complicada O ano novo chinês, agora no início do ano, sempre atrapalhou essa questão de disponibilidade de produtos Então, melhorias ainda vai demorar um pouquinho, tá? E você avalia se pra você compensa A gente tem aí a 16.60 Super Por 3.299 Repare que tá o mesmo preço É uma coisa até estranha, né? O que acontece? Essa placa aqui, ela é bem mais poderosa do que uma 60 Super Por que ela custa esse preço? É porque é uma das placas preferidas na mineração Então, uma placa muito procurada por mineradores Por quê? Porque ela entrega uma quantidade ali de Hash Rate ok, né? Ela entrega uma quantidade razoável de Hash Rate, consumindo pouco Por isso que o pessoal procura essa placa Então, na mineração, ela faz mais ou menos o que faz essas 6.600 Eu acho até essa aqui mais interessante agora pra mineradores, né? Na verdade, acho que essa entrega até um pouco menos do que ela Acho que ela entrega mais ou menos o que entregaria uma 6.600 XT Mais ou menos assim Eu não sou... Eu sou meio cru na mineração, tá? Mas o que as indústrias falam pra gente O que o pessoal fala pra gente é justamente isso, né? As placas, 16.600 Super e TI são boas pra minerar E por conta disso, o preço delas inflacionaram Então, é até bizarro quando a gente vê o mesmo preço Mas é aquele negócio Essa aqui com certeza é melhor pra jogar Essa aqui é uma placa mais voltada pra minerar Tá aí pra você Você vai ter também a 3060 TI da Colofo Também por R$ 5.099 Que é um preço bem interessante Inclusive, até baixou de preço com relação a ontem Uma coisa interessante É uma placa bem poderosa A 3060 TI já é uma placa pra jogar em 1440p alto Ou até mesmo no Ultra Uma placa bem poderosa mesmo Equivale a uma 2080 Super Que era a segunda placa mais poderosa ano passado A melhor promoção que a gente já flagrou Dessa placa aí esse ano Foi R$ 4.700, R$ 4.699, né? Pra você ver Isso foi ali em agosto Os preços tinham dado uma baixada E agora com essas incertezas Que a gente vive o dólar só subindo Esse rumor de aumento de preço De um fabricante que pode virar um efeito cascato Um efeito dominó Isso aconteceu ano passado No início do ano passado, tá? Então, aquele negócio Então, um preço razoável É uma super placa Tá aí pra você estudar, cara Tá valendo muito a pena, tá? Pra quem realmente precisa desse produto Quer investir num produto Voltado pra 1440p Até 4k, dependendo do jogo Ela aguenta Você tem aí a 3070 TI Da Liat Tech Triple Fun com RGB Saiu nas R$ 6.999 Pra você Temos a 3080 TI Por R$ 2.199 Chama atenção aí Pra R$ 16.50 Que entrou na promoção Essa plaquinha da Palit E o pessoal me pergunta E é o seguinte, cara Essa estrutura da Palit aí É a mesma daquela Galaxy AX É a mesma coisa Ela que fabrica, entendeu? Então, essa estrutura aqui R$ 16.50 com Overclock É aquela mesma Galaxy O PCB é o mesmo O que muda ali É apenas a estrutura de cima da placa De mais design, né? Porque com relação a componentes É a mesma coisa Esse fabricante que fabrica pra Galaxy É a versão com Overclock É aquela mesma versão One Click Então é interessante Tem dois anos de garantia Direto na Terabyte A mesma estrutura aí da Galaxy Pra você É, considerando aí Uma das melhores 1650 GDDR6 do mercado R$ 1.899 Com dois anos de garantia, tá? Atlon 3000 Mais A320 da Biostar Tá saindo a R$ 759 E aí, cara? E esse preço, cara? E esse preço? Cara, tá escasso demais Não tem reposição Entendeu? Então é aquele negócio Tem que aproveitar a oportunidade Se você tirar o custo Da A320 na Terabyte O que ela tá custando Tá custando R$ 389 Você tá pagando no Atlonzinho R$ 370 Não é o melhor preço Que a gente já viu Mas é até ok Porque aquele negócio O gráfico integrado Tá muito caro Até mesmo no AliExpress Não dá barato Tá escasso A AMD parou de produzir Vários CPUs Então isso aqui É uma oportunidade Pra vocês Que tão aí Iniciando No universo do PC Gamer Tão com dificuldade De montar um primeiro PC Isso aqui é uma entrada No mercado Então tá aí pra você Estudar com carinho A gente tem aí Cara O Ryzen 5 4650 Aquele mesmo 6 núcleos E 12 threads Com Asus A520 Por R$ 1819 O que acontece? O bichão tá na promoção Por R$ 1400 na Terra Ou seja Você vai pagar Na A520 Asus Prime R$ 419 Aproximadamente Levando em consideração O preço do 4650 Em promo Cara É um super preço Cara Isso aqui É quase que o preço Do 5600G Só ele Porque ele tá Acima de R$ 1700 Então realmente É um produto interessante Se você não conhece Esse processador Ele foi lançado Ano passado Ele é um 6 núcleos 12 threads Ele é tipo um 3600 Com gráfico integrado Quando você põe nele Uma placa de vídeo Você pode pôr qualquer Placa de vídeo Ah eu quero pôr uma 3070 Uma 3080 Ele aguenta tranquilo Tá Ele tem força pra isso O que acontece? Se você pôr uma Placa de vídeo nele A força que ele entrega É um pouquinho abaixo Do 3600 Porque ele tem redução De cache L3 Mas é bem próximo Não é uma diferença Tão grande Do 3600 Pra ele rodando Placa de vídeo Não Tá aí uma opção Interessantíssima Com uma placa mãe E essa aqui Até mais interessante No meu ver Cara Por que? Porque é ele O mesmo processador Porém com a Gigabyte B450 Gaming Por 1999 A versão dele é Pro Então significa Fazer overclock Através da BIOS Basicamente isso Mas tá interessante Porque aqui ó 2K Tá levando uma B450 Boa da Gigabyte Com o PC Express blindado E você consegue Fazer overclock nele Tanto em CPU Quanto em gráfico Integrado Nessa placa Mole 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 Tá falando aqui Que é necessário Atualizar BIOS Mas aqui Olha Já tá vindo Com serviço De atualização De BIOS Tá vendo No kit Eles colocaram aqui Então a terabyte Ela vai te entregar Esse kit Já com a placa mãe Atualizá-la Para o 4650G Então você pode Comprar Top demais Vai fazer overclock Vai ganhar desempenho O gráfico integrado Dele já é mais ou menos O que seria Uma RX 550 Barra 750 Ti Agora você vai Bombar esse gráfico integrado Fazendo um overzinho No gráfico integrado Então bem interessante Também a proposta Desse kit Quer dizer Se você considerar Ele em promoção Por 1400 Era pagando 600 reais Nessa placa Da gigabyte Que é um valor Bem interessante Que é uma placa Muito boa E você vai ter E você vai ter Aí ele O Ryzen 7 4750G 8 núcleos 16 threads Ele é mais ou menos O que seria Um 3700X Com gráfico integrado Aquela mesma coisa Ele entrega Um pouco menos De performance Com placa de vídeo Se comparado A um 3700X Mas a distância Não é grande Mas interessante Cara É mais ou menos O que entregaria Com relação A poder de empurrar Frames O próprio 3600 Com relação A IPC Mas você tem 8 núcleos 16 threads Então você tem Um processador Muito bom Para multitarefas Para fazer lives 1699 É um preçaço Porque a gente sabe Que o 816 No Brasil Isso aqui 816 no Brasil É muito caro Então isso aqui Até apareceu Na Black Friday Se não me engano Mais ou menos Nesse preço Apareceu na Black Eu acho que foi Esse preço Porque é muita coisa Para a gente lembrar De cabeça Eu acho uma boa Também É uma promoção Muito interessante Também Principalmente Para quem Mexe com renderização Pesada de vídeo Renderização 4K Cara Esse processador É muito bom Para isso Tem um gráfico Integrado Dá para fazer um Overzinho No gráfico E ganhar desempenho Entendeu O gráfico Integrado Dele é o mesmo Do 5700 Que muda Aqui A arquitetura De PC De um processador Para outro Até cache Eu acho Que até Praticamente Não Acho que o 5700 Tem um pouco Mais de cache Mas assim Olha lá 8 núcleos De gráfico Integrado Vega 8 O gráfico O gráfico Integrado Desse Aqui Se eu não Me engano Ele tem até Um clock Mais Exposante Acho que ele é 2,100 Um negócio Assim Mas é um produto Interessante Aqui ó 2,100 E o gráfico Integrado Tá vendo Mas é um produto Bem interessante Bem interessante Mesmo Principalmente Nesse preço 1,699 A gente custa Ver octa-core No Brasil Por 2,000 Então aí É uma excelente A excelente Oportunidade Porque você já Tem ali O gráfico Integrado E o processador Não faz feio Ele é bem decente Dá para rodar Com qualquer placa De vídeo Então Se você quer Montar um PC Para trabalhar Barra jogar Esse aqui É uma boa É uma excelente Opção Deus abençoe A sua vida Deixe Like Tamo junto Aquele abraço E até a próxima